No Rio de Janeiro, os estoques de combustíveis e alguns tipos de alimentos estão no fim. As estradas permanecem com bloqueios e não há sinalização de acordo com o governo federal. Apesar do anúncio de acordo com o governo federal, as estradas amanheceram bloqueadas no Rio de Janeiro. A proposta do governo é indecente e não tem como a gente ceder. A gente está desde domingo aqui. A gente vai abaixar 5,10 centavos no preço do diesel, porque adiantou nada. Uma semana aqui parada. O sindicato que está lá em Brasília, que são alguns representantes que foram para lá, não foram ouvidos e fizeram uma reunião escondida, achando que iriam enganar o povo. Quem tem caminhão próprio está aqui apoiando a greve, está ali ajudando a parar o caminhão, está ajudando a dialogar para o caminhão não andar para frente e aderir a nossa greve. O empresário não tem nada a ver com isso e nem política. E os reflexos da paralisação podem ser sentidos em diversos setores da cidade. Já faltam alimentos como frutas, legumes e verduras, já que os estoques da principal central de abastecimento estão baixos. Esse asa não tem legume, verdura, fruta, só que está congelado. Você traz um negócio congelado, comprar congelado também, chega aqui na feira, é um absurdo o que eles estão pedindo. É fora da realidade também, tem gente que aproveita, né? As barcas que fazem o trajeto Rio-Niterói não funcionarão durante o fim de semana. Postos de combustíveis vazios indicam que a gasolina é item raro, que causa filas quilométricas nos poucos locais em que ainda restam estoques. Como este posto no centro da cidade, cujo movimento intenso não parou nem durante a madrugada. No município do Rio, o transporte rodoviário de passageiros opera com apenas 47% da frota. No sistema de BRT, o transporte rápido por ônibus, há 40 estações fechadas no dia de hoje. E para quem tem carro particular, a situação também é preocupante. Segundo a Federação de Postos, o estoque só dura até o dia de hoje. Os postos estão trabalhando com os estoques que tem. E o estoque dura dois ou três ou quatro dias para os postos menores. Para o presidente da Federação Única dos Petroleiros, a greve deveria incluir o debate sobre a precificação dos combustíveis alterada pelo governo Temer. A mudança na política de realiamento de preços implementadas pela Petrobras, ela tem como objetivo central privatizar as refinarias do nosso país, entregar os dutos e os terminais para o capital internacional. Há quem desconfie dos reais objetivos da paralisação e das ações da presidência diante do fato, como o uso das forças federais de segurança para desobstruir as estradas. Eu vejo o perigo de não haver uma medida do poder público para evitar uma situação caótica e que venha a justificar uma intervenção militar, no outro sentido, no sentido mais amplo. Então, eu acho que é importante que cesse tudo isso. Talvez a própria presidência da República teria interesse no caos para evitar as eleições, porque o presidente Temer, a partir de janeiro, pode ser preso.